Hoje nós estamos anunciando um outro aporte, para além desses R$ 12 bilhões, que foram discutidos com a sua equipe, com o senhor próprio, de quinta-feira para cá e que ensejou a elaboração de uma lei complementar que está indo ao Congresso Nacional, já aqui com a presença do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Bem, essa lei complementar prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, 100% do pagamento, durante 36 meses. E para além disso, é importante frisar esse aspecto que eu vou citar. Os juros da dívida serão zerados sobre o estoque, sobre todo o estoque da dívida, pelo mesmo prazo. O que significa dizer que nós vamos poder contar com cerca de R$ 11 bilhões, que seriam destinados ao pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, frente à União, para um fundo contábil que deverá ser investido na reconstrução do Estado, segundo o plano de trabalho que o senhor vai elaborar, junto com a sua equipe e, evidentemente, em diálogo com o povo do Rio Grande do Sul. Então, essa segunda medida permitirá justamente este segundo aporte de recursos, que somado ao primeiro, nós estamos falando já de R$ 23 bilhões. R$ 12 bilhões de investimento primário da União, orçamento geral da União, e R$ 11 bilhões de recursos financeiros, que deixarão de ser recolhidos pela União. Então, ato contínuo a esse anúncio, nós teremos uma reunião com o presidente Lula, aqui mesmo no Palácio do Planalto, para seguir na elaboração de novas medidas, visando dar conta de todo o espectro de desafios que estão colocados para os nossos governos. Obrigado. 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 Obrigado.